Eu falei que você ia quebrar isso pra gente. Eu falei, mas ela não quebrou, ela só desemendou. Vai quebrar se você tem que arrumar. Que porra é esse menino? Eu vou até a ajuda de um psicopata, né? Psicopata não. E de um perturbado com possessão que ela é na cozinha. Que ele vai na vibe, que ele lembra, entendeu? Então quem queira mais saber detalhes, gente, é só entrar na resenha. Que ele tem flor de maçã, pera, torange, rosa turca, jasmim egípcio e muito mais. Isso, obrigada. Vaza. Não, vou gravar o resto. Que vai gravar o resto? Não, vale. Abra esse perfume que cai no chão, menino. Obra mesmo? Com prova. Menino, não brinca. Não brinca com perigo. Olá, cheirosos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos. Pois bem, enfim, o vídeo de hoje vai ser algo bem basiquinho mesmo, né? Trago pra vocês aqui cinco perfuminhos maravilhosos que você precisa ter na coleção. Na verdade, não precisa necessariamente ter. Pelo menos conhecer, né? Quem sabe você vai agradar. E esse é meio difícil, né? Porque é mais fácil dar um blind. Porque muito você não vai achar pra poder sentir. Então é melhor se arriscar mesmo, né? Agora, lembrando. Comprou e não gostou? Próximo é seu. Porque eu não obriguei ninguém a comprar nada. Mas, enfim, garanto que não vai se arrepender. Porque esses perfumes aqui, meu amor, Dedada e gritaria. Um nem tanto. Mas, enfim, relevem e bora lá pro vídeo. Antes de mais nada, né? Deixa aquele like maravilhoso. Se inscreva no canal, se não é mais inscrito. E compartilha esse vídeo pra quê? Pra ter sempre novidades aqui no canal. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Que porra é esse, menino? Eu pedi uma ajuda. Lá vou pra praia. Tô de férias. Enfim, cheirosos. Releve que o vídeo hoje é meio sem noção, sabe? Que eu vou até a ajuda de um psicopata, né? Psicopata, não. E de um perturbado composição que ali na cozinha. Que foi difícil, tá bom? Então, primeiramente, né? Vamos começar com esse perfuminho maravilhoso. Que é o Le Belle de Lancelot. Quer dizer, que é o Le Belle de Lancelot, né? Do Laguna de Salvador Dalí. Não precisa desfocar, não. Que eu vou colocar uma outra câmera aqui. Aparece o tema, tá? Se eu quiser, pôr pra focar. A câmera tá sem foco. Você quer gravar? Não, vai, grava. Tem um outro toalete, né? Do Salvador Dalí. Maravilhoso. Ele é classificado como um floral frutado, né? Com rosas em evidência. Um perfume cítrico, almiscarado. Um tanto quanto atalcado. Que quando lançou o Idolo de Lancelot, como eu falei pra vocês, que ele vai na vibe, que ele lembra, entendeu? Então, quem queira mais saber detalhes, gente, é só entrar na resenha. Que ele tem flor de maçã, pera, torange, né? Rosa turca, jasmim egípcio e muito mais. Isso, obrigada. Vá, Luzon. Não, vou gravar o resto. Que vai gravar o resto? Não, dá licença. Eu que hoje, eu que tô comandando o quê? O próximo perfume, Cheirosos, não era esse, não. Era qual? Era o outro. Tá filmando? Dá licença. Enfim, Cheirosos, o próximo é esse La Venture Femme de Al Haramance. Se você abrir esse perfume, cair no chão, menino. Pobre a minha, compra outro. Pobre a minha de novo. Enfim, Cheirosos, já tem resenha dele no canal, tá ok? Que ele vai na vibe de um Creed Aventus Femminino, pra quem gosta. Abra a cacete do perfume, pra poder mostrar. Você não falou que vai cair? Mas tem que abrir pra poder mostrar. Enfim, ele tem groselha preta, abacaxi, fruta silvestre. Assim que você abre a caixa, gente, tá vindo cheiro aqui. Não é? Esse perfume, ele deixa um raço maravilhoso, fixa absurdamente. Menino, não brinca. Não brinca com o perigo. Tá? Ai, meu Deus do céu, até perdi a minha discrição. Menino! Para. Ai, vamos parar por aqui, né? Encerrar que já tem resenha no canal, tá? Gente, quando eu uso isso aí pra poder ir no dentista, ai, eu me sinto chique, tá? Eu me sinto médico. Mas você sabe. O próximo é o favoritário de Cheirosos, que é esse Live In Love de Oscar de La Renta, que já foi descontinuado, mas você ainda acha pra vender. Eu estou em busca, né? Lembra que a vez que eu comprei, comprei errado. Pois é, né? Só lamento, sorry, pelinho de novo o ano. Ai, gente, ele é um floral, sabe? Um floral verde, maravilhoso. Cítrico. Ele contém gálbano, gente, que não deixa ele nada amargo, tá bom? Ele tem um doçor aveludado nessas flores. Ele parece que acabou de chover, né? Teve um dia de chuva ali e fica aquele cheirinho de grama molhado. É maravilhoso. Gosto muito, tá ok? Próximo, não tem no Brasil, meninas, que é o Dalha, que já foi descontinuado do Salvador Dalha, mas você ainda encontra pra vender por um preço absurdo, meu amor. Pois é, tá custando só o seu fígado. Mas eu gosto muito dele, porque ele tem um frescor maravilhoso, ele fixa bem na minha pele, ele tem um cheirinho, sabe? De romã, com essa framboesa que traz uma leveza, traz um frutado gostoso pra fragrância. Não é muito doce, mas ele tem um doçor, assim, equilibrado desse lado floral com frutado aí. Tá ok? Ele tem uma vibe, assim, aromática, com essa flor de laranjeira. Maravilhoso. Por último, não muito menos importante, é aquele perfuminho que consegui na viagem, que eu já contei pra vocês, né? Que é o Ana Promotion, que é o Oscar by Oscar de Larraie. Então, é um perfume mais vintage, de um floral branco, mais, assim, opulento, com tuberose e tudo bom. Ele tem trevo, gardinha, manjericão, pêssego. Esse perfume é dedada e gritaria. Cheirosos, uma explosão aí de tuberose. Pois bem, enfim, cheirosos. Tá vendo como foi algo bem basiquinho mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessa palhaçada, porque era pra ser um vídeo normal. Nenhum. Só precisa ver meus olhos. Vou ficando por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Bye!